Presidente, eu queria dedicar esse programa nosso a dois companheiros aí da Bolucera. A Maria Fro, que o senhor conhece bem, e o Enio. Foram os dois, inclusive, que apresentaram aquele blog do Prog de Brasil. Os dois estão internados nesse momento. E como eu sei que a Zé me está assistindo internados, eu quero mandar um beijo grande para eles e para a Fro, que está em cirurgia, inclusive, hoje, indicar todas as nossas boas energias. E registrar um abraço que o Deluca lhe mandou enquanto a gente estava aqui. Eu quero pedir a Deus que dê força para vocês, que vocês possam sair do hospital. Então, as mais não deixem nada baquear com vocês. Não baixem a cabeça de nada, não. Sabe que a saúde da gente é um pouco aquilo que a cabeça da gente pesa. queira ficar boa, o Fro. Enio, queira ficar boa. Sabe, o Luque cuida toda. Seja disciplinado no tratamento, porque a vida a gente tem que ser relaxada. E eu espero dar um abraço a vocês. obrigado a todos. Obrigado.